Eu era muito pra frente, né? Mas, tipo assim, também era muito chorona. Eu sempre, tipo, queria aparecer em tudo. Tudo que tinha, eu queria participar. Aí, no Menino Jesus, tinha um coral e eu queria participar do coral. Tanto que a gente já cantou em vários lugares, né? Junto com o coral. Aí, é muito conhecido lá no coreto, o Menino Jesus fazer parte, né? Aí, vai lá no coreto, canta no Natal, no final do ano. E eu lembro de um ano, direitinho, que eu fiquei, tipo, na frente, como eu era muito parecida. Eu fiquei na frente, né? E, tipo, só a minha voz destacava, porque os meninos eram tudo envergonhados, sabe? Aí, minha mãe virou e falou assim, minha filha, sua voz destacou, só você tava cantando. Aí, eu virei e falei assim, ah, eu gosto, né? Só que, tipo, hoje em dia, eu só canto no chuveiro mesmo. Não aderi isso, não, pra minha vida. Quando eu era mais nova, eu vinha naquela mudança o tempo todo. Eu pensei em ser jornalista, dentista, pensei em fazer artes cênicas. Eu ainda tenho vontade, mas só que, tipo assim, como um hobby. Mas, quando foi no começo do primeiro ano do ensino médio, eu já, tipo assim, via psicologia, via a palavra psicologia. Aí, eu falei, vou pesquisar sobre. Aí, eu pesquisei, achei muita coisa bacana, um estudo bacana. Aí, no começo do ano do ensino médio, eu já quis fazer psicologia, se tornou a minha paixão. E, tipo, eu falei assim, eu tenho que entrar, e eu entrei, né? Eu queria, era uma coisa, tipo, era a minha paixão, eu já tinha lido sobre. Aí, eu fui, com a cara e coragem. Foi uma coisa muito engraçada, porque tava... Eu vim bem no começo mesmo, de assinar os papéis, né? Passar o papel pro responsável. Aí, a moça virou e falou assim, se você quiser assistir a aula... Aí, a minha amiga me topou. Só que eu não vim pra assistir a aula, eu só vim pra entregar os papéis. Aí, ela virou e falou assim, não, você vai, vamos. Aí, eu falei assim, ai, meu Deus, vou chegar naquela sala, tipo, eu não tô preparada pra isso. Aí, eu fui, dei de cara, assim, com uma sala. Ela me apresentou pra sala toda, aí eu fiquei, tipo, ai, tá. Aí, eu sentei lá, aí eu peguei uma professora muito boa, que é a Zizi, sabe, muito engraçada. Ela virou e falou assim, vamos dar as boas-vindas. Aí, eu me senti em casa. Às vezes, eu esqueço que eu não entrei no meio do ano, né? Que eu não entrei no começo do ano. Porque, tipo, eu me sinto realmente em casa. E outra coisa também, é que eu entrei com uma cabeça. Eu falo com as meninas que eu entrei com a cabeça que a psicologia era um quadrado. Mas, pra mim, se tornou muito mais amplo do que um quadrado. Por isso que eu sou apaixonada. Eu defendo a psicologia, tipo, né, com garras e dentes. Eu tenho o meu grupo de amigas, né, que envolve três pessoas, eu e mais duas. E eu lembro que foi no segundo período, né, foi no período que eu entrei, que eu enfrentei as primeiras provas. Aí, pra mim, isso foi muito difícil. Porque, tipo, eu peguei, né, de cara. Tipo, eu não tive um começo como todo mundo. Eu peguei todo mundo no caminho meio andado. Então, eu me senti um pouco destabilizada nessa hora. Que vinha trabalho, vinha prova. E eu não tava acostumada com essa rotina. Aí, o que me deu forças é que as meninas vieram todos os dias na biblioteca comigo. Fora do período pra gente poder estudar. Né, e, tipo, assim, a gente chorava juntas. A gente ria juntas. Se a gente passava perto, passava perto todo mundo juntas. E, tipo, assim, isso foi um momento que me marcou muito. Que a gente lembra isso o tempo todo. Tipo, quando uma tá passando por um momento difícil, A gente vira e fala, olha, a gente já passou por isso juntas. E a gente vai passar por tudo juntas. Eu acho que é fundamental, sabe, essa socialização dentro de sala de aula. Porque, se eu não tivesse essas meninas hoje, Assim como outras também, que eu, né, tá ali mais no nosso cantinho. Assim como a turma também. A turma é receptiva. Não vou dizer que não é. Ela é receptiva, sim. Nossa, a gente tava conversando um dia desse. Porque tá passando um plano de formatura. E a gente falou assim, não, gente, tem que começar aqui, não sei o que. Né? Aí, a gente tava falando sobre isso. Que, às vezes, vem muito na cabeça. Tipo assim, nossa, eu não vou aguentar. Não vou conseguir. Mas a gente vai tá junto. Passando por isso junto. E, tipo assim, a gente vai chorar demais. Todo dinheiro gasto que a gente gastou. Nesses decorrer dos anos. A gente vai chorar pelo dinheiro. Vai chorar porque a gente... Foi guerreira, né? De passar por isso. Porque não é fácil. Mas, assim, é só não ter o pensamento de negatividade. Tipo, vai com toda a força que você também consegue. Pois, então, eu não penso parar de estudar, nunca. Eu quero ir pra fora, me especializar lá. Voltar. Voltar com o meu currículo cheio de coisas boas, né? De coisas positivas. De experiências vividas no exterior. Pra poder, tipo assim, um dia voltar no NEC. Igual no congresso. Vários professores falando assim, eu estudei nessa sala. Eu quero voltar também. Porque eu tenho um projeto de, tipo assim, não só focar no clínico. Porque psicologia não é só isso, né? E, tipo assim, fazer história na psicologia. Essa é a minha história. Conte a sua também.